É mesmo, mas... Se voltar, eu matava ele de novo. Matava? Aproveite pra se preparar. Caraca... Eu também não curto muito jogar pra ele não, porque ele é a fira. Cara, mata ele. Macaco. O que é? É logo. Caralho, mano. Ele é muito sequenado. Trouxe. Ah, eu finalizo quando dá pra brincar só. Ele joga falando assim, ele joga com aleatório, mano. Ele joga com aleatório. Ele não sabe nem com quem ele tá jogando. Como é que o cara também? Entendeu? Não sei se a pessoa vai se ofender esse porra. Aí, mandei pra vocês, mano. Meu filho, meu parceiro. O maluco fica com muita raiva, molequinho, mano. Vai ver que o Mac fica falando. De propósito. Só pra infernizar. Ih, estraga noce. Estraga noce. Boa. Pô, engraçado que o moleque canapilha, né? Porra, cai muito, né? Esse cai não é bom de respirar. Vamos pras horas seguras. Aliados caídos vão remobilizar. Veja que você continue com vida. Veja em pontos pra trazê-los pra ação mais rápido. E não tem, Pablo. Boa, Grêmio. Corrida pela Sniper. Hoje que eu cheguei primeiro, não tem, mano. Ih, pegaram lá, hein. Ó. Helicóptero inimigo. Ih, explodiram ele. Carinha. Hahahaha. Por que fez isso, mano? Ele já explodiu? É, tá com cara. Galera. Não, eu tava voando ainda quando... Acho que alguém acertou um tiro nele. Ele tava no alto ainda. Galera, aí. Eu só vi o bonequinho caindo, ressando. Tirei nele. Girando a cachola, hein. Tô indo. Tô aqui descendo ainda. Tô tentando lembrar como é que era aqui antes de construir isso tudo aqui. É mesmo, né? Aqui era tudo aberto. Era tudo aberto. Só tinha umas casinhas. Era tipo uns buguezinhos, tá ligado? Uhum. Tipo umas casinhas tipo essa aqui, ó. Só que com uma janela. E era menor, né? Só que tinha um helicóptero também, não tinha? Não, não. Tinha. É, o helicóptero ficava no mesmo lugar. É, é. Mas no... Era tudo uma casinha desse jeito aqui, do roxo. Só que com uma janelinha. Ah, eu lembro dessa casa. Ah, é, mano. É mesmo, é mesmo. Tinha uma casinha de dois andares. Eu lembro dessa parada. Dois andares nada. Não tinha nada de dois andares. Era um... É, que era uma torrecia. Um elevado. Era só um elevado. Tipo uma agulha. Subia uma rampinha. Aí tu subia a rampinha. Era maneiro até. É, realmente. Era mais caótico, eu acho. Era um monte de... Não, era só ela cair aqui. Porque tinha pouca proteção, né? Agora ficou mais alto. Tipo, pô, daqui de cima tu consegue ver o pessoal ali, né? Por isso que era maneiro trocar. Aí, tu consegue ver o pessoal ali, ó. Todo mundo correndo, atirando. É. A minha visão. Tinha. Tem guys chegando. Realmente, nivelar? Vamos subir pra onde? Eu gosto desse casarão. Ainda nem peguei a caixa. Eu tô olhando aqui o... O que que eu acho? Pera aqui, tio. Tem um balão aqui também. Ali eu tô tentando achar um temperado aqui, mas... Comprou um vant, hein? Uhum. Vou subir também. Tá zoando o vídeo? Tá zoando o vídeo? Tá zoando o vídeo? Ih, a casinha tá... Se fosse eu acerto, cara. Vou ter que tirar essa... Dali. Esses caras tão tretando de pistola aqui, velho. Argonamento indo pra sua direção. Caralho, aqui do lado. Anti-aliado no céu. Volta a nova zona segura. O gás tá se aproximando. Tô falando. O cara tá aqui do lado mesmo. Conseguindo. Tô aqui... Não. Não, o Roberto subiu. Leu azul? Ele tá lá em cima. Ele tá em baixo. Ele tá em baixo. Ele tá em quarto aqui. Sim. 12 mal giro. Ih, puta que coisa. Tô explotado. Tô explotado. Tô explotado. Eu nem tô. Mas ninguém vem, não. Tô explotado. 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 O cara tá comigo, galera. Ih, eu não consigo enxergar. Ai, eu não consigo enxergar de jeito nenhum. Nem quando ele tá atirando em mim. Caralho. Caralho. O cara é invisível. Pegaram? Peguei, peguei dois. Alguém pegou. Cara, tem mais gente aqui. Quem? Tá ativado. O cara tá invisível. Ó, a perda. Pedra pra caramba. Pega essa caçada aí. Pega essa caçada aí. Pega essa caçada aí. Opa, tem 100� amando. Pega essa caçada aí. Opa, tem diferente. Tá enchendo. O objetivo principal concluído, caixas de suprimentos encontradas. Ele está caçado, ele está caçado aí do lado agora. Ih, show, tem um... tem um Celsius aqui. A gente está dentro da zona, mas fiquem a postos para ataques. A órgão da caçada é identificado. A gente vai resolver rápido. É... Ih, está do lado, está do lado. Ele veio na caixa dele. Do lado aonde? Aqui? Com o Pablo. Está em cima. Escreva a porta. Ah, não vou brincar aqui. A gente vai ter que subir. A gente vai ter que subir mesmo. Mas até essa safe a gente está de boa aqui. Pior que eles podem correr por aqui. É... Não, vocês ficaram casarões de boa. Não fazem um jogo safe. Ainda não comprei... Compre uma máscara, compre uma máscara. Espera aí, seu viado. Quem que está dando bala? Comprei, comprei máscara. Derrubou ele? Derrubou ele? Vai, vai, vai. Deixa pra sério. Não, não, não. Está no azul. Olha o dinheiro aí. Opa, deu. Comprei. Vai que está no alto. Ai. Nossa, levei dele. Não, não. Atrae! Ele. A desagradação acabou. Os preços voltaram ao normal. Comprei mais um ataque de precisão. Deu tempo. Deixa um ataque. Como é que ele tem que subir? Deixa no murinho aqui, hein. Estou no rastro dele. No murinho? Está aqui, está aqui. Marcando ponto. Ataque aéreo de precisão ali... Ataque aéreo de precisão aliado. Tempo do contrário. Está todo fudido. Vou terminar esse cara. Filaçou? Pegou ele? Não pegou não Deu do rango dentro aqui do container Que porra é essa? Quem jogou? Quem jogou? Quem jogou? A gente atiu na gente Caralho do container Cara Ataque a ele de precisão inimigo Cuidado É o cara do container mesmo Vem, vem aqui, sai daí Caralho o ataque me acertou mano Aqui ó Aqui ó Ei, ei Caralho Ah não Tomei isso A piraneira, o outro, que passa a missão Meu Deus Meu Deus Que desespero Queima terrível Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais Aqui, tá aqui Mano Acabou Nossa, eu tava sem colete Tipo eliminada Porra, cadê minha arma caralho? Tem mais, tem mais Preciso de colete, preciso de colete Quero dar uma treta boa Aqui ó Coletão Agora desmogou Ataque a novos Prociso de colete Próximo objetivo Atualizado Se a gente consegue reunir Ta aqui, ta aqui ó, comigo Equipe Galera, vamo ver se a gente consegue reunir aqui ó A caixa, aqui ó, a caixa A caixa aqui ó, a caixa aqui Aqui, aqui, aqui Beleza, beleza Deixa o dinheiro aí, deixa aí Não, já comprei, já comprei Fica aí, fica aí Só vem, só vem A coisa pra caralho A perna do cara aí Mas aqui dá pra comprar um loadout Ó, com cuidado que ele moria, compra um loadout Não dá Não dá? Não dá? Quanto falta? Eu tinha que juntar com baixo de alguém Eu tinha que juntar com o Roberto, eu acho Dozentinho Eu não tinha não Caralho, que pica Ataque a ele Esse cara não desce, não Tengo que ver em vezinho, garriada Vai voltar Boa, vai voltar pra nós porra peguei uma arma com três balas aí é foda aqui é fênix 3 ataque a caminho esse cara para a esquerda aqui tem um aqui dentro Tomei, tomei aqui ó Oh, um, um, tá maravilhoso Maricona 3x1, tá? Só isso Mata no suco Boa Tô Eu tava perseguindo essa Rose Quando a gente perder, vocês me avisam, tá? Quando a gente perder alguma, vocês me avisam, tá? Beleza A gente, a gente, a gente tava matando Zero kill plan Só isso Eu e o Respiry em 1987 Ai, Xerox tá o bicho hoje 358 de bana 358 de bana 358 de bana 358 de bana Trompeçou nele Trompeçou nele Trompeçou Que bom Tô o levo Tô o levo